Fala pessoal, segunda-feira com informação importante sobre o futuro de Edenilson. Isso porque hoje o Internacional deu maiores detalhes sobre a reapresentação do elenco que ocorre nesta semana e confirmou que Edenilson não se representa com o restante do elenco. Não estará com o restante dos jogadores nesta semana no retorno aos trabalhos. O Inter deu uma justificativa plausível, mas ao que tudo indica tem mais coisa por trás disso. E também quero falar com você sobre Pedro Henrique. Afinal, Pedro Henrique fica ou não no Internacional? Sondagens tem. Qual será o futuro do atacante colorado? Eu te conto tudo nesse vídeo. Mas antes, um recadinho para ti que está conhecendo o canal agora, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa as notificações e sininho para estar sempre muito bem informado de todas as notícias de todos os bastidores do Internacional. E quero convidar vocês para dar sugestões de conteúdos. Não quero somente conteúdos em relação ao Inter, quer mais conteúdo sobre outros assuntos voltados ao futebol. Enfim, comenta aqui embaixo ou me chama na DM do Instagram ou do Twitter para a gente trocar essa ideia. Eu quero saber o que vocês curtem, o que vocês gostam de acompanhar para gerar cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Mas não te esquece, te inscreve aqui embaixo e ativa as notificações no sininho. Bora lá! Bom, no final da tarde dessa segunda, o Inter trouxe informações para a imprensa sobre a reapresentação dos jogadores. Ao contrário dos anos anteriores, em que os atletas reapresentavam somente em janeiro, devido à Copa do Mundo, esse calendário maluco, o elenco do Internacional já se representa nesta semana, ou seja, ainda no ano de 2022. A reapresentação dos atletas ocorrerá no dia quatorze de dezembro e os primeiros treinos no campo no dia dezesseis de dezembro, ou seja, na sexta-feira. Mas o que realmente chamou atenção foi uma outra informação divulgada pela assessoria do Internacional, de que Edenilson não se representa com o restante do elenco. A justificativa oficial para a ausência, a justificativa que o clube dá, é que Edenilson passou por um procedimento de reparação no tórax e que isso tiraria ele, que isso irá tirar ele dos primeiros dias de trabalho com o restante do elenco. O tempo aproximado de recuperação segundo o Internacional é de duas semanas. Esta é informação oficial. Edenilson não se representa com o restante dos colegas de elenco do Internacional devido a este procedimento de reparo no tórax. Porém, esse fato acabou chamando a atenção de outros colegas de imprensa, que inclusive perguntaram para a assessoria do Internacional maiores detalhes sobre este procedimento que Edenilson passou. A pergunta foi a seguinte, o que seria um pequeno reparo no tórax? É algo muscular, de articulação, um sinal na pele? Afinal, uma informação mais elaborada para passar para a audiência que acompanha os veículos de comunicação, que acompanha os canais identificados. A resposta da assessoria do Internacional foi meio que se esquivando. A resposta foi a seguinte, as informações autorizadas a passar pelo paciente e pelo departamento médico estão na nota. Ou seja, Edenilson passa por um procedimento de reparação no tórax pouco antes da reapresentação com o restante do elenco. Mas a assessoria do Internacional, ou seja, o clube, não pode passar mais informações. Então, o seguinte, duas coisas. A versão oficial é que Edenilson passou por esse procedimento e isso está o deixando fora de se reapresentar com o restante do elenco. Agora na informação, agora o que eu acho. E seguinte, como vocês sabem, eu não tenho papas na língua. Eu falo o que eu acho que tem que ser falado. E pra mim, não é informação, deixar claro, mas pra mim, me parece muito mais um migué. Uma justificativa de um jogador que está em reta final de negociação com outro clube e não quer se reapresentar com o restante do elenco. Pra mim é o que parece. Porque é muito curioso o Edenilson ter um mês de férias e passar justamente por um procedimento pouco antes de se representar. Por que não passou antes por esse procedimento? Por que não passou por esse procedimento no início das férias? Que atividade física Edenilson fez durante as férias que pode ter agravado uma lesão, um problema que acabou o forçando a passar por um procedimento pouco antes de sua representação. As coisas, ao meu ver, não encaixam. Então sim, a informação oficial por parte do clube é que o jogador precisou passar por esse pequeno procedimento. Mas sinceramente, o que me parece é que Edenilson já está muito bem encaminhado com Atlético Mineiro, não quer, não vai mais vestir a camisa do Internacional e esta foi uma desculpa plausível pra justificar a ausência do jogador nesta representação com o restante do elenco. É o que parece. Lembrando, Atlético Mineiro está negociando Keno e Guga e com esse dinheiro pretende investir em Edenilson. O Inter que chegou a negociar Edenilson com o Santos, conforme informações de colegas de imprensa, Inter e Santos inclusive haviam chegado a um acordo, mas em paralelo a Edenilson chegou em acordo com o Atlético Mineiro, ou seja, até nisso esta desarmonia, o Inter chega em um acordo, segundo colegas de imprensa, com o clube, enquanto o Edenilson chega em um acordo com outro. Não há mais harmonia nenhuma entre o clube e o atleta. Mas bora lá virar a chave e falar sobre o Pedro Henrique. Por quê? Porque o staff do jogador vai se reunir com a diretoria do Internacional pra apresentar algumas sondagens e algumas propostas que Pedro Henrique tem recebido. E isso, obviamente, causa um certo temor nos torcedores do Internacional. Afinal, Pedro Henrique foi uma das gratas surpresas dessa temporada. Uma contratação que ninguém dava nada, muita gente duvidou e acabou se tornando um dos destaques da ótima campanha do Internacional no Campeonato Brasileiro. Porém, nesse final de semana, em um evento que Pedro Henrique participou, ele deixou claro, está focado no Internacional. Pedro Henrique já fala do ano de 2023, já fala da Copa Libertadores da América, diz que ele, o jogador, não sabe de nenhuma sondagem, não sabe de nenhuma proposta e que o foco dele é 100% no Internacional. Então, a princípio, pelo menos conforme declarações do jogador, que é colorado desde criança, já deixou claro que está realizando um sonho de infância, Pedro Henrique, então, deve seguir no Internacional no ano de 2023. Lembrando, um dos principais focos da diretoria do Internacional é manter o seu elenco, manter a base que deu certo no Campeonato Brasileiro, manter as boas contratações que fez pro ano de 2023. E eu te convido pra comentar aqui embaixo o que tu acha dessa situação do Edenilson. Comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. Vou ser sucinto, não vou fazer nenhuma pergunta muito elaborada. O que tu acha de toda essa situação envolvendo o Edenilson? Comenta aqui embaixo e vamos trocar essa ideia, como a gente sempre faz por aqui. E caso tu estivesse desconfiado lá no início do vídeo, se valia a pena se inscrever no canal, gostou do conteúdo, aproveita e clica agora aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações do sininho. Só clicar no sininho, todas as notificações pra tu não perder nenhum conteúdo, nenhuma informação aqui no canal. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!